E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal que é o canal do Aldrin E hoje eu estou aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia Com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Darwin Tisseri Hoje a gente continua falando do Renascimento Nos últimos vídeos a gente fez uma contextualização geral Falou um pouco sobre o conceito de Renascimento, sobre o conceito de Humanismo também E da retomada de alguns textos que foram importantes e que influenciaram o pensamento dos vários autores dessa época E hoje a gente finalmente entra para falar de alguns autores individuais Hoje começando com Francesco Petrarca e nos próximos vídeos a gente vai falando de outros também Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo Eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas E quais são essas formas? Bem, você pode fazer uma doação pelo Pix Aí embaixo, tá a chave aí pra vocês verem Vocês podem fazer uma doação pelo botão Valeu Por algum superchat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal Mas a maneira mais importante, mais interessante pela qual você pode me ajudar financeiramente É através do Apoia-se O Apoia-se, pra quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal Em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2,00 Para me doar mensalmente Assim, por mais que você dê pouco dinheiro, eu tenho a certeza de que vou receber no mês seguinte Então isso é muito, muito, muito legal E além disso, além da alegria toda que você vai naturalmente receber por estar me ajudando Você também receberá um olá, um muito obrigado aqui no começo dos vídeos de História da Filosofia Então eu gostaria de agradecer aqui ao Denício A Andressa, ao Cássio Ao Luiz, que são os nossos apoiadores do Apoia-se E também ao Itamar Que todo mês manda um pixzinho aí pra gente Pessoal, muito obrigado mesmo Valeuzão O apoio de vocês é muito importante, muito bom mesmo E, bem, é por causa de vocês que isso aqui continua funcionando Então, enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo Bem, como eu dizia, hoje a gente vai falar de Francesco Petrarca Que foi, enfim, reconhecidamente aí por muitos autores O primeiro humanista Vamos ver o que o Harry diz aqui pra gente Como já dissemos, Francesco Petrarca, ou Francisco Petrarca, como tá aqui É considerado unanimemente como o primeiro humanista Então, enfim, a gente pode ver aí a importância desse cara pra esse momento Isso estava muito claro para todos já nas primeiras décadas do século XV Então vejam, né 1400 e pouco ali o pessoal já estava bastante consciente da importância do Petrarca Pra aquele fenômeno que eles mesmos estavam vivendo E aí ele citou o Leonardo Bruni Que é um autor que a gente vai voltar a mencionar Acho que daqui a dois vídeos a gente vai falar dele Mas, enfim, o Reale coloca uma citação dele aqui, né Francisco Petrarca foi o primeiro Tendo tanta graça e engenho Que reconheceu e trouxe à luz a antiga graciosidade Do estilo perdido e extinto Há o estilo grego Que ele está retomando aqui Grego, romano Todos esses elementos da cultura antiga estão sendo trazidos de volta nesse momento do renascimento E como Petrarca chegou ao humanismo? Partindo do exame e da atenta análise da corrupção e da impiedade de seu tempo Ele procurou identificar as causas para tentar remediá-las Então ele chega a uma ideia De que a gente precisa se voltar para o humano E se preocupar com os assuntos dos humanos A partir da constatação da desordem Que está acontecendo ali na época dele Desordem principalmente de âmbito moral, pelo que ele diz aqui A corrupção e a impiedade Enfim, não só ele tenta trazer o humanismo a partir do momento em que ele identifica Que as coisas estão feias Mas a partir do momento em que ele tenta remediar essa situação E ele vai dizer aqui Que em sua opinião Na opinião do Petrarca As causas da impiedade da corrupção Eram basicamente duas Estreitamente ligadas entre si E quais são então Esses dois grandes problemas Que a sociedade do Petrarca vivia Primeiro a propagação do naturalismo Difundido pelo pensamento árabe Especialmente por Averroes Então a gente tem aí Desde o Averroes Agindo sob a influência do Aristóteles Uma ênfase muito grande no estudo da natureza Depois que os textos aristotélicos foram retomados No ocidente Junto dos comentários do Averroes A gente tem um direcionamento Da atenção dos intelectuais Para a filosofia da natureza Primeiro com uma pegada mais aristotélica Depois começando a abrir mão de alguns conceitos Enfim, até a gente chegar na revolução científica Que a gente ainda vai estudar Mas vejam, aqui a gente está num momento Em que Essa ênfase No estudo da natureza Que o Aristóteles trouxe para o ocidente Ali perto do século XIII Ainda está bastante Bastante difundida Por mais que alguns conceitos aristotélicos Já estejam começando A ser questionados No âmbito da filosofia da natureza Principalmente com nominalismo e tal De novo, essa ênfase ainda está presente Essa preocupação grande com o estudo da natureza Ainda está ali Enfim, ele atribui isso aqui Ao pensamento árabe Especialmente a Averroes A influência desses caras Mas esse não é o único problema Esse naturalismo Ou essa ênfase excessiva Que para ele, pelo menos, era excessiva na natureza É apenas uma das razões A segunda é o predomínio indiscriminado Da dialética e da lógica Com a perspectiva mentalidade racionalista Enfim, aqui Em última instância A gente pode Rastrear o culpado disso No Aristóteles Você tem também vários textos De lógica Na Idade Média Sendo ressuscitados Sendo Sendo tratados com bastante atenção E, bom, até o ponto em que você tem Um rigor lógico Um apego tão grande A lógica e a esse tipo de questão De silogismo e tal Que o pensamento Como todas as preocupações filosóficas Passam a estar muito abstratas Passam a se referir a um plano muito abstrato E muito pouco concreto A gente já viu que os humanistas Eles tendem a fazer essa crítica E o próprio Petrarca não vai ser uma exceção disso Inclusive, pelo que a gente está vendo aqui A gente está sendo o primeiro a fazer isso Mas então a gente tem de um lado A propagação do naturalismo E do outro lado A do que ele está chamando aqui De um racionalismo No sentido de um predomínio indiscriminado Da lógica E aí isso seria, no fim das contas Causa da corrupção Das pessoas do tempo dele Mas ele não só, como eu disse Apresentou os problemas Mas também procurou Encontrar soluções para isso Ele vai dizer aqui Que os dois antídotos Para esses dois males São os seguintes Ao invés de nos dispensar De nos dispersarmos Perdão No conhecimento puramente exterior Da natureza É preciso voltarmos Para nós mesmos Observando Objetivando O conhecimento Da própria alma Então se de um lado A gente tem um problema Que é Ênfase E a atenção excessiva A natureza E ao estudo teórico dela A gente deve, na verdade Olhar para nós mesmos E entender Como nós funcionamos E usar isso, de fato Como uma ferramenta Para o incremento moral Para tirar Essa Para, pelo menos, ir apagando Da sociedade Do Petrarca É a corrupção E a impiedade Que ele está querendo Denunciar aqui Então do conhecimento Da natureza A gente passa Para um conhecimento Da própria alma Uma mudança De objeto Das nossas Considerações filosóficas E além disso Ele diz aqui Que ao invés De nos perdermos Nos vazios Exercícios dialéticos Precisamos Redescobrir A eloquência As humanelitere Ciceronianas Então a gente Falou disso já No vídeo Acerca do humanismo E lá eu mencionei Que nesse período Então você tem Toda uma Uma recuperação Uma tentativa De trazer de volta Uma série de disciplinas E Uma série de disciplinas E obras dessas disciplinas Mais voltadas Para o humano E aí a gente tem Questões que envolvem A linguagem O próprio exemplo Do oratório Que ele coloca aqui Questões éticas Também Questões de cunho Mais prático Menos contemplativo Menos teórico Então você tem O humano Entrando em cena Justamente por isso A gente fala Em humanismo O Petrarca É o primeiro humanista Justamente porque Ele está sendo o primeiro A trazer Esse foco De maneira mais De maneira mais Intensa Então O remédio Para o naturalismo É o autoconhecimento Em vez de olhar Para fora A gente deve Olhar para dentro E o remédio Para o O logicismo O racionalismo Que ele está Chamando aqui É a gente Mudar de perspectiva E estudar outros Assuntos Que dizem mais Respeito ao humano A quem nós somos Como nós nos expressamos Etc Enfim Aí entra a poesia Também A literatura Com isso Ficam perfeitamente Delineados O programa E o método Do filosofar Próprios de Petrarca A verdadeira sabedoria Está em conhecer-se A si mesmo E o caminho O método Para alcançar Essa sabedoria Está nas artes liberais Então vejam Ele coloca aqui Que esse é o método Da filosofia Do filosofar Do Petrarca E aqui eu lembro Que Há autores Há certos intérpretes Da Idade Média Não Do Renascimento Que dizem Que não havia Filosofia No Humanismo Havia filosofia No Renascimento Mas no movimento Humanista Não havia E diz-se isso Justamente Por essa mudança De ênfase Filosofia Até então Vinha sendo concebida Como uma atividade Muito teórica Tratando daquelas questões Que a gente vê nas Sumas E tal Questões metafísicas Questões Que envolvem Silogismos E pensamento Muito, muito, muito Abstrato Muito longe Do real Vamos dizer assim Do concreto Da nossa vida cotidiana E justamente Essa mudança De assunto brusca Que os humanistas fazem De começar De parar De olhar para o cosme Para a metafísica E olhar para si mesmos E para a ética E para essas questões Fez com que muitos autores Pensassem que Na verdade Eles estavam deixando De fazer filosofia Para fazer outra coisa Para cultivar uma erudição Cultivar outros tipos De habilidades Que não eram filosóficas Mas, enfim Como a gente também já viu Há outros autores Outros comentadores Que defendem que Na verdade O que você tinha Era um tipo diferente De filosofia sendo feita Sendo buscada Sendo cultivada Então não se trata De deixar de fazer filosofia Mas deixar de fazer Um tipo de filosofia Que é uma filosofia Mais nas nuvens Para fazer uma filosofia Mais pé no chão Nesse sentido E justamente Essa sabedoria Que a gente deve Buscar Não conhecer-se a si mesmo Deve ser feita Através Das artes liberais Que, enfim A gente já explicou O que é aqui Eu acredito que Se você está a essa altura Da série Você já conheceu A Idade Média Minimamente Ao menos Suficientemente Para saber O que são as artes liberais Mas enfim São aqueles estudos Cultivados pelos homens livres Que não tem Aqueles estudos Que não estão Voltados Para um Para um ofício Como o do sapateiro O do marceneiro Que fazem produtos São artes voltadas Justamente Para Para a linguagem humana Para o pensamento humano E assim por diante E aí ele cita aqui Que tem uma passagem Do Tem uma passagem Uma passagem Muito interessante Da vida dele Que expressa bem O espírito Desse humanismo Que ele está Que ele está trazendo A passagem Indubitavelmente Mais famosa Que ilustra A primeira parte É aquele trecho Da epístola Que narra A subida Ao monte ventoso Chegando ao cume Do monte Depois de longa caminhada Petrarca abriu As confissões De Santo Agostinho E as primeiras palavras Que leu Foram estas E os homens Admiram os altos montes As grandes ondas Do mar Os largos leitos Dos rios A imensidade Do oceano E o curso Das estrelas E esquecem-se De si mesmos Então essa frase Está nas confissões De Santo Agostinho Nesse trecho E justamente Quando Petrarca Escala um monte Chega no topo Depois de um baita sacrifício E olha Para toda a realidade Ele pega as confissões De Santo Agostinho E lá Está diante dele Essa frase Os homens Eles se preocuparam Muito com A natureza Com observar O mundo As montanhas Os rios E Como diz aqui Eles se admiraram Com essas coisas E depositaram Todo esse espanto deles Com a beleza da realidade Nessas coisas E acabaram se esquecendo De si próprios Enfim Isso aqui Certamente a gente pode Estender não só Para o mar Para o oceano Para os largos leitos Mas também Para as questões Abstratas da filosofia A existência de Deus A natureza dos anjos Enfim Essas coisas Bastante distantes De nós Então Vejam Os homens estão pensando Nessas coisas Mas não estão pensando Sobre si mesmos E o seu lugar no mundo Enfim E como se aprimorar E conhecer-se a si mesmo Enquanto humano E em cima Em cima dessa passagem De Santo Agostinho Que diz que os homens Lembraram de tudo E esqueceram-se De si mesmos O Petrarca Comenta o seguinte Há muito tempo Eu deveria ter aprendido Inclusive com os filósofos pagãos Que nada é digno De admiração Além da alma Para a qual Nada é grande demais Então Então vejam Ele diz Que isso que ele está fazendo aqui Que isso que ele já deveria Ter aprendido antes Não é algo que ele está fazendo Que ele está inventando Segundo ele Essa preocupação com o homem Esse auto examinar-se Já estava presente Nos textos antigos E ele Como ele disse Já deveria ter aprendido Isso há muito tempo Com esses filósofos Então notem Ele está Ele se sente retomando Alguma coisa Vivendo algo Que alguém lá atrás Já tinha pensado antes Então vejam Nada é digno De admiração Além da alma Para a qual Nada é grande demais Então vejam A alma é a coisa De maior Que existe na realidade É claro que esse maior Não tem um sentido De extensão Mas a alma Por natureza Ela é maior Ela é superior A todas as outras coisas E Mesmo Tendo alma Os seres humanos Preferem Olhar para as coisas E se admirar com elas Ao invés de encantarem Com si próprios Ou pelo menos Com a sua própria alma E essa é a crítica Então que o Petrarca faz Ao tempo dele Da mesma forma No que se refere Ao segundo ponto Que apontamos Ah, porque Bem Essa passagem Que eu li agora Explica bem Essa relação Natureza-homem Essa mudança De perspectiva Que ele está propondo Mas aí agora Sobre o segundo ponto A questão Do racionalismo Do predomínio Excessivo Da lógica Ele vai dizer aqui Que Petrarca Insiste no fato De que a dialética Leva à impiedade E não à sabedoria Como Muitas pessoas Acreditavam Se elas estavam Pensando sobre Todos esses assuntos Elevados É porque acharam Que aquilo Ia tornar as pessoas Mais sábias Mas para ele Na verdade É Isso tornava As pessoas Mais ímpias E de fato A gente pode Pensar aqui Tentando se colocar No lugar dele É No seguinte Eu imagino Que muitos De vocês Já tenham Conhecido Pessoas Que Apesar De serem Superversadas Em assuntos Como ética Em assuntos Como Como A própria Religião Na verdade Mesmo Em seu aspecto Metafísico Mas no seu aspecto Moral Também Uma pessoa Superversada Nisso O que poderia De certa forma Sugerir Que ela é uma pessoa Que aplica aquilo Muito bem E que vive Uma vida Muito boa Já que ela alcança Essa sabedoria E essas grandes verdades Mas na verdade Quando você vai ver A vida da pessoa Não corresponde Nem um pouco a isso A pessoa Fica tão perdida Em raciocínios E pensamentos Abstratos Em teologia Naqueles detalhes Ínfimos De várias discussões Teológicas Mas a pessoa Não consegue Ter uma vida Espiritual De acordo Com isso tudo Então você desenvolver Um conhecimento teórico Acerca dessas coisas Nem sempre significa Incorporar Essas verdades E viver de acordo Com elas Isso nem sempre Tem um peso existencial Que deveria ter Você pode ser Doutíssimo em teologia E aquele conhecimento Não servir de nada Na prática Para você Aquilo não afetar Em nada a sua vida Não mudar a sua postura Diante da realidade Etc Então Então vejam É fácil a gente imaginar Com o Petrarca Pessoas que Cultivam Todos esses estudos Mas que no fim das contas São absolutamente ímpias E não Não agem de acordo Com esse conhecimento Que elas têm O sentido da vida Não é revelado Por montes de silogismos Mas sim pelas artes liberais Cultivadas oportunamente Isto é Não como fins em si mesmos Mas como instrumentos De formação espiritual Então vejam aqui A gente poderia até Levantar essa objeção Ah mas as artes liberais Não estão Se direcionando Para esses assuntos Abstratos Também Quer dizer Para a lógica Para a gramática Você vê que a gramática É mais perto Do nosso uso cotidiano Mas você pega até A própria astronomia Que está contida No quadrível As próprias matemáticas Isso não seriam Já estudos Muito distantes E não estariam Se enquadrando Justamente nisso Que ele está criticando Nisso que é a proposta Do humanismo inverter Aparentemente não Porque essas artes liberais Elas não vão ser consideradas Não vão ser cultivadas Em si mesmas Porque Ah nossa Vou aqui Buscar matemática Para aprender matemática Só para ficar estudando Esses assuntos Não Isso tem uma finalidade Que está para além Desses estudos Que é justamente Como ele diz aqui Uma formação espiritual Então As artes liberais Elas meio que mudam De função Nesse sentido Não está direcionado Só a um conhecimento Teórico Mas a um conhecimento Do próprio homem A antiga definição De filosofia Dada por Platão No Fédon É apresentada Como coincidente Com a visão cristã A verdadeira filosofia Não é mais Que o pensamento E a meditação Sobre a morte Então vejam Como que está tudo Sendo invertido Aí A gente tinha Essa visão antiga Bastante comum Na antiguidade De que a filosofia É um modo de vida Ou que pelo menos Tem implicações Muito grandes Na nossa vida No nosso modo De viver A ponto de o próprio Platão Dizer que O filósofo Ele se prepara Para a morte No exercício Da sua atividade Que é a filosofia Então O Petrarca Vê algo de muito Prático nisso De muito humano Nisso Melhor dizendo Enfim No fim das contas É justamente isso Que ele quer É isso que ele está Buscando Em contraposição Aqueles assuntos Todos Que ficam Nas nuvens E ele diz aqui Que compreendemos Portanto Como a contraposição Entre Aristóteles E Platão Se apresentasse Inevitável De fato A gente vai ver Que nessa época Existe uma contraposição Muito grande Entre Aristóteles E Platão Da parte De muitos autores Muitos vão fazer A vez de Platão Outros vão defender Aristóteles Até o fim Mas é comum Era comum Que se publicasse Obras nesse período Comparando os dois filósofos E tomando uma posição Claro Vai haver filósofos Que vão buscar Concilio a essas duas coisas Mas Mas isso acaba acontecendo Essa contraposição Acaba acontecendo Por uma série de razões Mas aqui Interessa pra gente Justamente Essa questão Do aspecto Prático Ou talvez Não tão prático Mas existencial Da coisa Essa ideia da filosofia Como algo vivido Como Justamente Como a vida de Sócrates Que viveu a filosofia E morreu por isso Enfim A gente tem vários diálogos Narrando isso A gente tem no caso Apologia O Críton e o Fédon Narrando esse processo De Sócrates Até o momento Da sua morte Então Vejam Sócrates Sócrates não estava Simplesmente pensando Sobre algumas coisas Mas ele mesmo Estava vivendo De fato A filosofia Então Obviamente Essa é uma maneira Bastante diferente De lidar com Com esse tema Com a filosofia Ou com esse Tipo de estudo Que é muito diferente Daquele modo Escolástico Que vinha sendo Trazido pela tradição Trazido pela tradição É um pouco redundante Mas Enfim Que a tradição Vinha Carregando consigo Porque Enfim A gente sabe Como eu já disse aqui Que na Escolástica O pessoal ficava muito Apegado A essas questões Muito abstratas Natureza dos anjos Como é que o anjo age Sobre não sei o que Qual é a relação de Deus Com o anjo Todas essas questões Bem metafísicas No sentido forte mesmo De abstratas De distante Do concreto Estavam Enfim Super na moda Vamos dizer assim Gastava-se rios E rios de tinta Explorando esses temas E Enfim Esse Esse é um modus operandi Que acabou sendo Muito influenciado Por Aristóteles É uma forma Muito esquemática Muito lógica E esse estilo E esse modo De resolver as coisas Foi Trazido do Aristóteles Dos seus textos de lógica Da sua maneira De abordar os problemas E tal Então Nesse sentido Essa tradição Que era Pelo menos nesse momento Bastante marcada Pelo aristotelismo Principalmente nesse plano Da lógica E da dialética Acaba sendo deixado De lado Pelos humanistas Em nome de um Suposto platonismo Que está aí Valorizando A filosofia Como algo Como uma Certa vivência Como uma prática Espiritual Inclusive Como uma meditação Acerca de nós mesmos Acerca da morte E tudo mais De novo Acerca dessas questões Mais humanas Mas aí ele segue Dizendo aqui Que Enfim Existe esse conflito E em si mesmo Aristóteles é respeitável Mas foi ele Quem forneceu as armas Para os averroístas Sendo utilizado Para construir Aquele naturalismo E aquela mentalidade Dialética A que Petrarca Tinha tanta aversão Então vejam A picuinha aqui Não é com Aristóteles É com os aristotélicos É com aqueles Que se inspiraram Nas obras de Aristóteles Não é com o próprio Aristóteles Enfim Eu vou fazer aqui de novo No Averroes E nos comentadores árabes Enfim Quando isso foi trazido Para o ocidente Tudo o que foi gerado Por isso também Assim Platão Torna-se o símbolo Do pensamento humanista O príncipe De toda a filosofia Então Platão vai ser muito valorizado Nesse sentido Pelos humanistas Mas ele vai dizer aqui Que esse Platão É um Platão Que no entanto O Petrarca não podia ler Pois não conhecia o grego Então vejam É uma imagem de um Platão Que é uma imagem Um pouco indireta Inclusive Alguns de vocês Estão assistindo O vídeo aí Talvez tenham ficado Um pouco surpresos Quando ele coloca o Platão Como sendo Alguém Cujo pensamento Tem um teor Muito mais concreto Do que o pensamento Do Aristóteles De fato Platão A gente tende a entender O Platão Como o cara das ideias Portanto é o cara Que está meio Viajando na maionese Que está meio Nas nuvens Está no Rio Perú Está depois do céu Nem que está nas nuvens Está depois disso E do outro lado A gente tem o Aristóteles Que é mais pé no chão Está falando do mundo Aqui Das coisas sensíveis E está fazendo ciência Das coisas sensíveis Então a gente tende a Contrapolos Dessa forma Platão é o abstrato Platão é o distante E Aristóteles É o concreto É o próximo da gente Só que vejam Como essa perspectiva Está um pouco diferente Aqui Platão não está sendo Tratado como O cara das ideias Mas está sendo tratado Como o cara Da filosofia vivida Da filosofia encarnada No dia a dia E na vida prática E encarnado No pensamento Sobre a morte A ênfase aqui Está nisso E o Aristóteles Ao contrário Beleza Está falando do mundo sensível Mas de novo Está falando De algo externo A nós Com essa mentalidade Bastante dialética Enfim Que acaba tendendo A ser um pouco Abstrata mesmo Então vejam Como Esses dois autores Estão sendo considerados De um ponto de vista Um pouco diferente Com o qual a gente Está acostumado A concebê-los E contrapô-los Entre si Bom Ele vai dizer aqui Que para concluir Citamos uma afirmação Que mostra a altura A que altura Petrarque elevara A dignidade da palavra Que em certo sentido Se tornaria para os humanistas Aquilo que é de mais importante Então uma valorização Da palavra Vai ser muito forte E aí de novo Pensa na literatura Pensa na poesia Poesia fica muito forte Aqui Nessa época Mas pensa na literatura Pensa na poesia Pensa na oratória Na retórica Nessas artes de falar E de se expressar E da atuação política E tal E bom Ele fala assim Pois Sócrates Vendo um belo jovem Em silêncio Disse-lhe Fala Para que eu possa ver-te Sócrates disse isso Pois ele pensava Que não é tanto Pela fisionomia Que se vê o homem Mas pelas palavras Quando ele diz isso Que você vê um homem Você vê quem é um homem Muito mais Pelas palavras dele Do que Pela fisionomia dele Ele está valorizando Com isso Está valorizando Dessa forma O homem interior É a pessoa Que está por ali Que é a pessoa Que adquire a cultura Que é a pessoa Que adquire Que fala bem Que é a pessoa Que lê a poesia É a pessoa Que está por detrás Desse corpo Vamos dizer assim É a pessoa interna Não é a pessoa externa Que ele está valorizando Aqui principalmente Então quando você Diz Se tem um belo jovem Em silêncio Ele não está te comunicando Nada de verdade Sobre quem ele é Apenas a partir do momento Em que ele fala Ou seja Ele coloca para fora Isso que expressa O que se passa Dentro dele Que você tem Uma Que aí de fato Você pode conhecê-lo Aí sim ele está te dando Alguma informação útil A respeito Da própria natureza dele De quem ele é Do que ele faz Enfim Desse tipo de coisa E bem pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado No próximo vídeo A gente vai falar Sobre Colutio Salutati Que é um outro humanista Desse período E bem é isso Eu espero vocês lá Não se esqueçam de Clicar no botão De like Aí embaixo Favoritar o vídeo Inscrever-se no canal E o mais importante Divulgar o vídeo Para quem vocês acharem Que possa se interessar Isso é realmente O mais importante Mas além disso Você também Faz seu apoio financeiro De todas as formas Que eu sempre digo Que vocês podem fazer Isso ajuda pra caramba Tá bom? Pra caramba mesmo Valeu gente Um abraço Tchau, tchau